Famosos lamentam a morte de Glória Maria com seus 73 anos de idade. Você está no canal Cat Top! Fabiana Justus, Jojo Toddynho e mais famosos deixaram suas homenagens. Aos 73 anos a jornalista morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira dia 2 e a causa da morte ainda não foi informada. A informação foi confirmada pela TV Globo em nota. É com muita tristeza que anunciamos a morte de uma colega, a jornalista Glória Maria, filha de um alfaiate e de uma dona de casa. A repórter da TV Globo foi símbolo e pioneirismo em toda a sua trajetória. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional. Ela inaugurou a era da alta definição da TV brasileira, esteve presente em mais de 100 países e protagonizou momentos históricos. Voltamos a qualquer momento com mais informações. E aproveita e inscreva-se nesse canal para receber em primeira mão as novidades. Obrigado!